Tem mais um fator aqui, então assim, uma análise mais simples. Por que ocorre o refluxo? O refluxo acontece quando essa válvula aqui que separa o estômago do esôfago, chamada esfíncter, esofagiana inferior, ela se abre, ela relaxa indevidamente e permite que o conteúdo do ácido do estômago suba para o esôfago. Isso acontece de forma moderada na forma de gás do arrotos ou de forma mais severa, quando sobe na forma líquida. E por que acontece isso? Sabe qual é uma das causas do enfraquecimento desse esfíncter, esofagiana inferior? Você acertou se você disse, baixa produção de ácido no estômago. Por que isso? Porque o esfíncter, esofagiana inferior, ele tem um funcionamento que depende do pH, depende, então, da acidez do estômago. Quando a gente come, o estômago produz ácido. E o esfíncter esofagiana inferior, quando ele percebe que a acidez aumentou, ele se fecha para prevenir o retorno dos alimentos. Porém, quando a produção de ácido é insuficiente, o estômago não chega a ficar ácido bastante para estimular a contração do esfíncter esofagiana inferior, para que ele se feche. Então, daí fica mais fácil ocorrer o refluxo. A massa digestão, ela como um todo, ela funciona assim. Sempre que o alimento está em uma fase da digestão, o corpo tem um mecanismo para evitar que esse alimento volte para a fase anterior. Então, por exemplo, quando você põe o alimento na boca, você está mastigando. Então, depois que você mastigou, você engorda o alimento. Depois que você engole, ele já passou pela fase da mastigação, ele não volta para a sua boca. Então, daí o alimento desce e cai no estômago. No estômago, inicia-se a fase ácida da digestão. Nessa fase ácida, então, o estômago joga o suco gástrico, joga o ácido clorídrico, aumenta a acidez do estômago e aí a gente tem um mecanismo, que é o esfíncter esofagiano inferior, ele se fecha e não permite aí que o alimento volte do estômago para o esofago. Quando termina a fase ácida, o alimento sai do estômago e segue para o duodeno. No duodeno, ele vai iniciar a fase alcalina da digestão. A fase alcalina, ela precisa de acidez para ela ser acionada corretamente. Então, quando chega o conteúdo ácido no duodeno, ocorre a liberação de um amônio chamado secretina e ele estimula aí a produção de suco pancreático, do carbonato de sódio e da bilha. E aí o alimento também não volta mais para o estômago. Existe uma outra válvula, um outro esfíncter ali que se fecha e não permite aí que o alimento volte do duodeno para o estômago. E no estômago, quando a produção de ácido é suficiente, ocorre essa falha aí nesse mecanismo.